na semana passada ninguém se falava desse projeto até terça ou quarta-feira da semana passada de repente a Rede Globo começou a falar que esse projeto tinha que ser votado com urgência colocaram pra votar com urgência passou, e aí vai ser a votação amanhã, terça-feira do projeto os jornalistas da Globo tão fazendo, mas olha, uma um escarcel sobre esse projeto como se o mundo fosse acabar na terça-feira se não votar na terça-feira, morreu o projeto não, pode ser votado na quarta na quinta, na sexta, tem outros dias aí, mas o que acontece é o seguinte nesse projeto de lei tem um jabuti, jabuti é um linguajário utilizado em Brasília, é uma palavra pra quando num projeto de lei sobre uma coisa, tem uma coisa que não tem nada a ver com aquilo no projeto, no caso o jabuti é o seguinte, tem um projeto de lei que é sobre combate a fake news e o artigo 32 desse projeto, ele fala sobre remuneração para a imprensa profissional e aí, um deputado do PT, o Rogério Corrêa, ele tava dando uma entrevista no Twitter, eu vou mostrar já a parte da entrevista dele, é um áudio de um minuto e pouco e ele fala que o fundo que vai aí pra grande mídia é um fundo de mais ou menos 200 milhões de dólares por ano, ou seja, quando a gente tava falando aí em valores, eu tava falando um valor menor eu falei aí em meio bilhão por ano, não, é um bilhão de reais por ano, 200 milhões de dólares o fundo que as redes sociais vão ter que pagar para a imprensa profissional ok, eu perguntei pro Rogério Corrêa, eu perguntei pra outras pessoas do PT, se alguém consegue me justificar porque, para combater fake news, a gente precisa dar um bilhão de reais por ano pra grande mídia, que foi quem plantou o fascismo no Brasil, né vamos lembrar, essa semana aí, depois de tudo que aconteceu, tá, a gente lembra da Lava Jato, a gente lembra do golpe, a gente lembra quando ficaram anos e anos e anos falando lá do mensalão, que era o maior escândalo de corrupção e não era nada disso, eu não vou nem ficar citando exemplos, mas exemplos antigos, exemplos novos aí dos últimos 30 dias teve fake news aí da grande mídia junto com o Moro e Gabriela Hart associando o Lula ao PCC e aí o Moro dá entrevista em toda a grande mídia tudo mais, aquilo não seria enquadrado pela lei, por exemplo, como fake news porque tinha fonte oficial teve fake news da CNN sobre a Ucrânia dizendo que a Ucrânia retirou um investimento de 50 bilhões de dólares no Brasil não que 50 bilhões de dólares é um terço do PIB da Ucrânia antes da guerra imagina agora qual é o PIB deles foi feito pela CNN em conjunto com os bolsonaristas os bolsonaristas estão se adaptando ao projeto que ainda nem foi aprovado e eles estão se adaptando desde o começo do ano todas as fake news do bolsonarismo hoje são em colúdio com a grande mídia a gente não vê mais o bolsonarismo inventando alguma informação a gente vê no máximo eles distorcendo exatamente para não serem enquadrados porque eles estão com medo não é do projeto das fake news eles estão com medo do Alexandre de Moraes é isso que estão com medo dos bolsonaristas então eles associam fake news junto com a CNN quando a Folha tentou requentar o caso da Ucrânia eles novamente batem ali quando a Globo ataca a Janja por causa da gravata que ela comprou para o Lula os bolsonaristas atacam naquilo ali aí eles começam a falar meias verdades com o Lula e com a grande mídia ok então o Lula é o seguinte a discussão começou porque pelo primeiro entendimento desse artigo muitos youtubers inclusive eu entenderam o seguinte peraí se você vai tirar um bilhão de reais por ano eu nem sabia que o valor era isso das redes sociais o que vai acontecer com os canais de esquerda que estão no Youtube o Youtube vai diminuir a monetização deles porque vai ter que dar um bilhão por ano para a grande imprensa é isso muitos canais vão deixar de existir eu falei aqui outro dia eu não dependo disso eu podia continuar aqui mas eu não vou continuar se eu ficar dando meu dinheiro para a Globo porque eu não vou trabalhar para a Globo não vou trabalhar não sou funcionário da Globo e não vou trabalhar indiretamente para a Globo o governo garantiu que não vão afetar nenhum centavo a monetização dos canais de esquerda porém eu continuo com aquela mas por que a gente tem que dar dinheiro para a Globo? o Orlando Silva com toda a arrogância e prepotência do mundo ele foi iniciar em notícias ele explicou algumas vezes que a grande mídia a imprensa o jornalismo profissional é o antídoto para a fake news fake news é um veneno e o antídoto? jornalismo profissional eu falo pô, peraí esse jornalismo que ficou 21 minutos falando dos pedalinhos do Lula é o antídoto para dos netinhos do Lula é o antídoto para fake news? é sério mesmo? esse jornalismo que ficou em conlui com a Lava Jato é o antídoto para fake news? citar um caso do Orlando Silva o jornalismo que falou que era roubo de dinheiro público o Orlando Silva ter pago no cartão corporativo dele 8 reais de uma tapioca isso é antídoto para fake news mesmo vamos lembrar ele caiu do ministro teve uma CPI porque o Orlando Silva gastou 8 reais no cartão corporativo que é amarelo ele tinha conta no Banco do Brasil ou ainda tem, sei lá que o cartão também é amarelo ele se confundiu claramente ele se confundiu gastou 8 reais numa tapioca caiu e foi chamado de ladrão por toda a mídia isso é antídoto para fake news eu fico assim peraí não, não está fazendo sentido isso aí falei com algum pessoal do PT o que eu notei em pessoas do PT é o seguinte tem um desespero muito grande em parlamentares de esquerda e em parte do governo porque o bolsonarismo está nadando de braçada na comunicação o bolsonarismo quando quer mover alguma coisa eles ganham na comunicação algumas vezes tivemos vitórias aqui como no caso da CPMI dos golpistas outra coisa mas geralmente eles estão nadando de braçada alguns parlamentares do PT acreditam que o projeto sendo aprovado o mais rápido possível o que vai acontecer é que isso vai começar a se equilibrar nas redes sociais a esquerda vai começar a bater de frente com o bolsonarismo eu vou falar se mantiverem o inciso tem um inciso no artigo que dá imunidade total a parlamentares tem gente que fala ah, mas não tem imunidade para cometer crime tem a imunidade vai se estender às redes sociais aí não vai adiantar nada os maiores disseminadores de fake news são deputados bolsonaristas então você imuniza os maiores eu falei gente se vocês quiserem que funcione a lei tira essa parte que dá imunidade a eles o Nicolas Serreira só pode cometer crime de transfobia e não ser preso em flagrante porque ele tem imunidade parlamentar por isso que ele pode colocar uma peruca cometer o crime e não ser preso em flagrante ah, mas vai ser processado até quando quando que ele vai pagar por esse crime vai demorar muito se fosse uma pessoa qualquer seria presa em flagrante ele não foi agora se ele cometer crimes online ele também não vai poder ser preso em flagrante até processar fazer outra coisa vai demorar mas vai demorar muito e ele vai ter muito mais imunidade porque parte do texto diz que contas contas de políticos não podem ser posts, etc não podem ser deletados quer dizer vai aumentar a imunidade dos maiores disseminadores de fake news do Brasil tem uma coisa os canais bolsonaristas no YouTube praticamente foram extintos o único canal bolsonarista no YouTube é Jovem Pan parte desse desse um bilhão por ano aí vai pra Jovem Pan Jovem Pan é grande mídia muita gente começou a questionar Tiago, eu vi aí gente de esquerda eles começam a insinuar que quem está vendo um problema gigantesco em dar um bilhão por ano pra grande mídia tá assim porque pode perder dinheiro porque são gananciosos etc se alguém fosse ganancioso não estaria fazendo canal de YouTube de política se eu quisesse ganhar dinheiro eu fazia um canal de Big Brother fazia um canal de futebol que aliás é com o que eu trabalho eu estava multimilionário não estava proibido de proibido não toma não estava não estava recebendo ameaça caso eu for pro Brasil não tinha bolsominion me ameaçando não tinha jornalista da grande mídia me ameaçando poderia ter ficado no Brasil não ia ter drone na minha casa muito melhor ah tem uma coisa youtuber de esquerda petista não tem patrocínio você deve ter percebido que nenhum canal aqui para pra fazer merchan ou coisa do tipo de qualquer outro assunto tem qualquer outro assunto tem patrocínio futebol tá sempre patrocínio vai ver qualquer live aí de futebol cheio de patrocínio vai ver o canal do de quem faz vídeo de react sei lá casemir tem patrocínio política não tem então argumento que não vale a gente tá bem consternado então a gente teve uma reunião com a Glaze Hoffman em pleno domingo a Glaze atendeu e aí o seguinte ela ficou bem consternada também ela ficou bem preocupada ela falou realmente tem coisa aí a Globo não vai fazer editorial pedindo pra pedindo pra pra votar um negócio a toque de caixa com urgência se não tiver coisa a Globo não dá ponto sem não aí tem um ponto aí eu vou te mostrar agora o áudio do Rogério Correia ele fala uma parte sobre a sobre qual é o o problema não qual é a preocupação do pessoal da esquerda e ele fala o o que vai acontecer vamos lá tem um receio da mídia independente é o seguinte olha a Globo os outros canais vão ganhar com isso eles passam a receber pelo conteúdo jornalístico mas no artigo 32 isso fica claro que todas as empresas jornalísticas grandes ou pequenas e médias na forma do regulamento tem que ser também pagas pelas pelas plataformas então o artigo 32 se eu fizer uma leitura bastante analítica dele é um artigo pequeno vocês vão ver que lá no parágrafo 5º diz o seguinte a regulamentação que se refere a esse artigo deverá criar mecanismo para garantir a equidade entre os provedores e as empresas jornalísticas nas negociações e resoluções de conflito sem prejuízo para as empresas classificadas como pequenas e médias na forma do regulamento e passa isso para a forma do regulamento inclusive que é uma preocupação nossa evidentemente de garantir aqui as pequenas eu não entendi quem tem acordo eu não tenho acordo nenhum com o Google eu coloco o vídeo aqui o Google monetiza ou não às vezes não monetiza às vezes o YouTube não monetiza os nossos vídeos acontece muito os da Jovem Punk Fake News todos monetizados vocês sabem eu sou aqui um dos maiores críticos das redes sociais vamos lá uma perda porque estão entrando outras empresas empresas grandes como é o caso da Globo que também vai ganhar com isso a avaliação que a gente faz pelo que foi feito isso no Canadá e em outros países é que o recurso que entra a partir da lei primeiro passa a ser obrigatório hoje eles podem fazer Facebook, Google etc, algum acordo com quem lhes interessa fazer e não com todos e faz um acordo com um valor evidentemente muito menor do que aquilo que eles ganham a estimativa por exemplo é que esses acordos que ele tem hoje no Brasil vai girar em torno de 10 milhões de dólares mas quem tem se transformando em lei e eles tendo que pagar pelo conteúdo jornalístico isso vai chegar fala-se a 150, 200 milhões de dólares portanto é uma quantidade muito maior e é exatamente com uma garantia de lei que eles terão que fazer então essa parte do conteúdo jornalístico de pagar pelo conteúdo jornalístico ele é uma segurança que viria para todos inclusive pequenos médios, médios, alternativos etc ele falou vai chegar a 200 milhões de dólares e a Globo entra eu achei estranha a normalidade com que tem vários políticos do PT e de esquerda o Orlando Silva não que ele sempre foi traidor mas políticos do PT e de esquerda o Rogério Correa não é traidor nem um pouco que trata com uma normalidade não vai entrar a Globo e vai ganhar dinheiro eu não gosto do Twitter o dono do Twitter é um dos maiores criminosos do mundo eu não gosto da Google eu não gosto do YouTube faço os vídeos aqui porque é onde tem para fazer por quê? porque eles promovem fascistas o YouTube foi provado que o YouTube começou a promover a Jovem Pan foi provado que o YouTube promoveu vários canais de extrema direita no período eleitoral em 2018 isso foi provado comprovado e recomprovado fiz vídeos aqui durante os últimos quatro anos várias vezes mostrando como as redes fiz ou não fiz? como as redes sociais manipulam e estão ajudando a extrema direita fiz vários vídeos mostrando como o Facebook é fascista o Facebook baniu páginas minhas tudo mais o TikTok eu sou a única pessoa do TikTok que não é monetizado no TikTok eu faço vídeo no TikTok grátis qualquer outro Nicolás Serreira faz ele ganha ele ganha com os vídeos que ele faz eu não ganho nada o TikTok também as redes são todas fascistas eu nem vejo problema algum em tirar 200 milhões de dólares por ano das redes sociais agora você vai tirar deles pra dar pra Globo tem gente falando mas não está escrito Globo no texto a Globo tem 120 emissoras de TV tem 85 emissoras de rádio tem trocentos portais na internet veja o texto fala jornalismo profissional não diz jornalismo profissional de política e de economia por exemplo não jornalismo profissional é tudo então entra aí Globo entra valor econômico entra Globo Esporte entra quantos canais quantos sites portais quantas rádios tudo mais não tem a Globo você acha quem vai ficar com a maior fatia de 1 bilhão de reais por ano quem tem mais poder de negociação é porque vai estar em lei se as redes sociais são obrigadas a pagar vai ter em lei que eles vão ter que pagar então quem é que tem o poder nessa negociação outra eu estou vendo muito jornalista nossa a editora chefe do BuzzFeed Brasil que é um site que eu até gosto me atacou me xingou é uma uma jornalista lá do BuzzFeed me xingou eu estou sendo atacado por jornalistas de toda a imprensa tanto imprensa pequena aí que nem é uma imprensa aí da o BuzzFeed não é um veículo mega veículo de imprensa aí no Brasil tá pequeno cada vez inclusive o BuzzFeed fechou o setorial de jornalismo deve ser por isso que eles estão querendo tanto aí esse esse artigo 32 mas ó outros da imprensa aí estão me atacando eu sou a pessoa mais atacada da esquerda nas últimas horas nas últimas horas porque eu tenho muito seguidor no Twitter e esse pessoal está todo no Twitter os outros youtubers não tem um Twitter com tanto alcance quanto o meu tá então por isso os ataques nessa rede são direcionados a mim ok aí o que está acontecendo é o seguinte eu não consegui uma explicação de ninguém de porque que dar dinheiro para a imprensa que plantou o fascismo vai ajudar a combater as fake news mas você vê aí o que está acontecendo isso tudo é para convencer não a solução é dar mais dinheiro para a grande mídia não será feito vai espero eu que seja aprovado o projeto a grande mídia não vai ganhar um centavo espero eu também aí essa parte que eu mais espero que tirem a imunidade aos bolsonaristas e a gente vai para cima desses malditos com tudo é isso que tem que acontecer peço a sua inscrição no canal falou e aí